Sempre tem alguém pra não gostar Pra remedar, pra investigar Já nem precisa mais se entregar Reparo no desgaste, desgaste, retorno, retorno Me importa o que esse chão, acho que devo alguém Reparo pras pessoas erradas, não existe Leva mais leve, pensa mais breve Seu raio de ação ou não Depende da hora, viu? Depende Dúvidas, dívidas, dadivas Mensagens de texto, desengate Estrada, nova temporada Nova temporada Dúvidas, dívidas, dadivas Mensagens de texto, desengate Estrada, nova temporada Até levo desaforo Eu não gosto de pensar E desde nove em tudo é feito Pra remedar, pra investigar Já nem precisa mais se entregar Reparo no desgaste, desgaste, retorno, retorno Não importa o que esse chão Acho que devo alguém Pra você também Morro pras pessoas erradas Isso não existe Leva mais leve, pensa mais breve Seu raio de ação ou não Depende da hora, viu? Dúvidas, dívidas, dadivas Mensagens de texto, desengate Estrada, nova temporada Dúvidas, dívidas, dívidas, dívidas Com vinha e veio Se é assim, acho melhor depois Se não fica feio Tô com o teu receio Uma água Sem gás Sem gelo Mais gelo Prefiro não acessar alguns segredos Não me deixe vê-los Nos céus nem pulmão 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 Nos incomoda o tempo Que eu nem levo conta E eu desconto O teu banco é uma rossa Nos céus nem pulmão Dívidas, né? Se tem que passar para trás Para trás, para trás, para trás Iguante, para trás, para trás Aquele transporte Se tem que parar para trás Iguante, para trás, para trás Eguante, para trás Para trás, para trás Eguante, para trás Eguante, para trás Eguante, para trás O teu banco é uma rossa Eguante, para trás Eguante, para trás Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Música Paciência, eu só queria acordar melhor Algumas frases repetidas Quanta coisa consumida Cada um vem do seu lado Da mentira e da verdade De cada um, vou anotar no caderno Que você diz tá certo E eu não vou repetir, eu vou mandar pra mim Mas se o nosso amor bailar O que é que eu vou fazer? Eu acho que o meu time deixa o frio passar Vem cá E se eu usar Adesivo Pra parar de fumar Algumas frases esquecidas Quanta coisa consumida Paciência Eu só queria acordar melhor Eu só queria acordar melhor Eu só queria acordar melhor Vou anotar no esperto Que você diz tá certo E eu vou mandar pra mim Eu não vou repetir Ocupando seus espaços Explicando seus atras Algumas frases esquecidas Algumas frases esquecidas Quanta coisa consumida Paciência Eu só queria acordar melhor Mais um tempo Mais um tempo Aquele troque eu ouvia Eu só queria acordar E nunca Eu só queria acordar E nunca A sua vida O que é que eu tava rolando bem Você deixou tarde De novo De novo Quebrou Será que vai rodar sem pular, vou tentar? Será que vai rodar sem pular, vou tentar? Será que vai rodar sem pular, vou tentar? 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 Obrigado.